Mas aconteceu uma coisa incrível comigo, domingo, meus irmãos são músicos, e eu tenho um irmão que é o Guga, e ele mora numa casa legal, assim, com um estúdio, e todo domingo ele reúne, as pessoas vão chegando, está sol, e vai muito músico, um monte de músico, e os meus filhos amam porque tem dois gatos que eles maltratam. E o Guga é tão generoso que fala, não, eles têm que trabalhar um dia, domingo é o dia que eles trabalham, eles ficam aqui só comendo, então domingo é o dia que eles trabalham com as crianças. E aí eu estava lá de boa, estava com um monte de gente passando, músico, pra cacete, som rolando, os crianças e tal, e uma, eu vi uma mulher fazendo uma comida lá estranha, assim, diferente, estranha de diferente mesmo. Eu falei, o que é isso? E ela era, falava castelhano, ela falou, ah, isso aqui é um negócio de Cuba. Aí, ela deu uma travada, pá, pá, não sei o que, aí ela falou, me desculpe, mas você é o irmão do Guga que é o que fez tipe perônio? Eu falei, sou, aí ela, pô, caiu pra trás. É, eu falei, pô, o que vocês viram aqui e tal? Ela falou, não, você não imagina o que era o castelo Rá-Tim-Bum em Cuba. Caramba, cara. Eu não tinha ideia, vamo. Eu também não. Eu não tinha ideia que passava. Ela falou, eu não tinha ideia que passava. Aí, o marido dela viu e colou. E ela tinha 40 anos e ele 57. E aí, ele falou, eu sei que pra vocês pode parecer estranho. Eu tenho 57 anos, eu esperava nos finais de semana pra ver. Ele devia ter o quê, 20? É, é. Eu esperava pra ver o castelo Rá-Tim-Bum. E eu te digo, ela era um pouco mais jovem, mas também não era criança. Sim, sim. A gente ficava lá porque, isso eu vou usar as palavras dele porque eu não tenho lugar de falar de Cuba, né? Cuba está, naquela época, Cuba estava num lugar onde só se pensava numa coisa, numa coisa, numa coisa. E vocês trouxeram a respiração da arte para a gente. Que loucura isso, senhor. Olha que loucura. Fiquei um pouco arrepiado. Eu te juro. É, eu fiquei até emocionado. Foi agora, ele falou, a gente aguardava pra ver arte. Porque a gente era forçado a, de uma certa maneira, empurrar tudo pra um objetivo que era geral e o individualismo, isso tô falando nas palavras dele, pelo amor de Deus. Sim. E não deixava. E quando a gente via arte, a gente, e foi muito importante, eu queria te agradecer. Você falou todo o texto do que todo mundo fala. Sim. A partir da minha infância, só que ele falou, não é da minha infância, é da minha formação artística. E são dois artistas plásticos fantásticos que conhecem tudo e não sei o quê. E eu fiquei muito impressionado, assim, muito impressionado quando ele veio. Porque eu achei que era uma coisa, vai, passa lá. Não, mas passou e eles aguardavam ansiosamente, né? Nossa, que louco. Nem eram crianças. Não eram. Então, isso que foi legal. Não, mas passou e eles aguardavam.